Eu tenho uma notícia boa para te dar, o seu telefone vai tocar. E não é notícia ruim e nem cobrança, é a resposta daquela oração, você lembra? Talvez nem lembre. Aquela oração que você fez ao Senhor e se esqueceu, Deus nunca esqueceu. Hoje Ele está trazendo para você a resposta, sabe por quê? Porque você está preparado para receber. E muitas das vezes o inimigo tenta de tudo para impedir o agir e o querer de Deus. Ele pode até atrasar um pouquinho, mas impediu o agir do Todo-Poderoso nunca. Então, portanto, vai se preparando para receber o melhor, porque é o que Deus tem para te entregar. A providência está chegando na tua casa hoje. Como é bom saber que oramos e esquecemos, mas que Deus nunca esqueceu e ainda nos preparou para entregar a melhor bênção. Está preparado para receber? Toma posse, em nome de Jesus. O inimigo não vai impedir os projetos que Deus tem para a tua vida. Portanto, levanta a sua cabeça, se posicione, porque a vitória está chegando. A providência divina está chegando na tua casa hoje. Diga, eu creio, em nome de Jesus. Diga, eu creio, em nome de Jesus. Diga, eu creio, em nome de Jesus. Vamos lá.